Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, internautas de todo o Brasil, do mundo inteiro, do nosso globo terrestre. Eu sou Geraldo Clemente, do programa Nistudo e Ritmos, que acabou nesse instante. Hoje nós tivemos a honra de receber a banda Black Knight, que é uma das bandas sensacionais, bicho. A banda Black Knight, ela é uma banda de baile, canta vários ritmos para todos os rostos. E hoje tivemos a honra de receber Duda, de receber Vicky, de receber também um produtor, o nosso amigo Shake, que não é o Shakespeare, é o Shake, que é também o Shake do Brega, que cantou também. Teve a honra de hoje aqui lançar o seu CD, uma música da mulher cachaceira. Pensa numa música, viu? E essa, minha amiga Ludervando Bal, foi para você, porque você pediu uma música, se entregou, você pediu uma música infiel. Foi a resposta que você teve aí, do nosso amigo Shake do Brega. Muito, o nosso parceiro aqui, Gerson Silva, que é o cara que fica na nossa mesa. Aí, parceiro, muito boa tarde, beleza? Tranquilo, meu irmão? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente aí que está neste momento, né, ligado aí no canal do YouTube aí do programa Mistura de Ritmo, né? O programa de hoje foi bem interessante por conta desses acontecimentos, né, com os ouvintes. Então, você que está aí nos assistindo diariamente e ouvindo também pela rádio, sempre que puder entrar no canal do Mistura de Ritmo, né? Entra lá, se inscreve e também dá um like, né? Que antigamente eu não sabia que de nada era like. O like, pode ser o like do cachorro latino e pode ser o like inglês gostado. É verdade. Então, você vai ver lá um sinal, logicamente, assim, né? Ou assim, né? Se você achar que o programa está assim, então fica à vontade. Mas a gente precisa de um ok, né? Seu lá, que estiver ligado lá no canal do YouTube. Então, deixo aí os comentários a mais com o apresentador mais coroa, mais charmoso aí do programa. E eu quero agradecer aqui aos ouvintes que vieram hoje na programação, em especial a nossa amiga Rosângela, aí do bairro do Totó, que ganhou um brinde. Também a nossa amiga Maria José, do bairro do Tugipiol, que foi sorteada com um relógio, foi, Gerson? Ela ganhou o quê? Um lindo ferro, né? Um ferro, inclusive, já veio buscar. Não foi possível. E a semana passada, daqui a pouco vamos apresentar a Dona Maria de Lutos, do bairro dos Corrões, que ganhou a semana passada um relógio, não é? Um lindo relógio. Cadê o relógio? Cadê o relógio? Cadê o relógio? Tá aí, o relógio tá aí. Ele tá todo personalizado, né? Todo fechadinho. Eu não posso nem abrir, porque ela ficava entrando. É um CD aqui da Black Knight. É um feat. É uma das bandas... Mostra aí, Gerson. Uma das bandas bacanas da Black Knight. Que saiu nesse instante daqui. E não somente Black Knight, mas... A minha amiga Marcelo Andrade. A Pirata do Brega. Quero agradecer também a minha amiga Juba Marques. O CDD está por ali, mas Juba Marques é um dos caras parceiros nossos. E sempre compare-se aqui na programação da Dimensão FM. E você é o nosso responsável. E quem quiser participar, Gerson, ao vivo, todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã, qual é o prefixo e o telefone da sua Dimensão FM? O prefixo é 104.5, né? Pra você que quer assistir, não, ouvir pela rádio. 104.5 e pelo canal do YouTube. Lembrando que o link do YouTube vai estar disponível no Facebook desse bonitão aqui, né? Que é Geraldo Clemente, não é isso? Eu acho que é, né? Faz tempo que você trabalha comigo. E você esqueceu o nome e o caduco tá ficando com você. Não sei o que tá acontecendo com o nosso amigo Gerson Silva. No Face do meu site. Tá aparecendo o meu amigo Juba Marques. É você que é o Geraldo Clemente, eu fiz o nome. É o fantasma, é a sombra. Mas eu quero dizer que é importante você, como o Gerson falou, compartilhar nossa programação, porque vamos ter, além desse canal, vamos ter vários assuntos que vamos debater, vamos trazer artistas, vamos trazer pessoas como Dona Maria de Lutz, que já está aqui, mostra a Dona Maria de Lutz aqui, é Dona Maria de Lutz. Dona Maria, Dona Maria de Lutz, lá do bairro dos Torrões, não é? Ela é a nossa ouvinte, né? Agora vai ser nosso ouvinte fiel, não é? Nossa Maria de Lutz. E além disso também, ela é consultora daqui a pouco, se você quiser ouvir, ela vai cantar um sambinha, que ela cantou na semana passada também, neste sábado. Ela vai daqui a pouco recitar as suas poesias. e além disso, Dona Maria, ela tem um pastorinho lá nos Torrões. Ela vai daqui a pouco falar ao vivo aqui no canal do YouTube, né? E também é transmitido pelo canal do Facebook, né, Gerson? Facebook, né? Olha, falar nisso, gente, amanhã, olha, você que não preparou ainda o seu título de eleitor, prepare, né? Muitas pessoas querem fazer isso de última hora, né? Amanhã é domingo e acaba, não é? Essa história de santinhos, debates, muita gente está cansado com propagandas, etc. Muito blá blá blá. E amanhã é um dia de eleição, mas eu queria que você, que está sintonizado agora no canal do Facebook, exerça a sua cidadania de votar, não é? Amanhã tem eleição e aqui em Cifre tem uma saideira das eleições com, no segundo turno, com João Paulo, do PT e Geraldo Júlio, do PS, do PT, aonde Geraldo Júlio está com percentual aqui em Cifre de 60%, né? 60% das intenções de votos, enquanto o candidato do PT, João Paulo, com 39%. Então, eu espero que os governantes aí, quando ganhar eleição, pense na população, né? Em vários aspectos, não somente na questão da habitação, como na saúde, que está um caos ali, tem muitas coisas que está precisando resolver a questão da saúde, o atendimento, que não seja bastante demorado, não é? Às vezes as pessoas vão para a UPA, e da UPA vai para um hospital especializado nesse trajeto, aí a pessoa pode ocasionar a gente de ter um trauma, um problema do coração e morrer no meio do caminho, como a gente vê acontecendo aqui, né, velho? Exemplo, o hospital Otávio de Freitas aqui é um hospital que deveria ser utilizado. Nós temos um hospital aqui, de grande porte, Jéssão Silva, onde poderia atender a várias especialidades, como atender o bairro dos Torrons, do Tejipilhó, do Totó, do Coqueiral, do bairro do Cacheco, do bairro do Bau, da Estância, de Areia, de Afogados, que se conviziam nessa nossa região, o pessoal de socorro, que poderia atender essa população. Eu não sei nem como é que está sendo atendimento, parece que para ser atendido aqui tem que vir da UPA, Jéssão, sabe dizer, parece que é isso, né? Tem que vir da UPA, o D. Maria José está dizendo, não é, D. Maria? D. Maria, filma a D. Maria aqui. Como é, D. Maria? Nossa convidada aqui, D. Maria José, nosso ouvinte. D. Maria de Lourdes. D. Maria de Lourdes. Qualquer hospital só recebe um paciente se primeiramente passar na UPA, se não passar, não recebe. D. Maria. Isso, é... E outra coisa, Jéssão, o cara chega na UPA, D. Maria, às vezes, de madrugada, só tem um médico, né? Para atender toda a população, né? Justamente. O cara enfrenta com uma... Eu moro bem pertinho da UPA dos Torrons. É, né? O atendimento lá é bom, D. Maria? É, nada. Tem muita gente que sai de manhã quando chega a uma hora da tarde. Precisa melhorar muito, né? Tem de melhorar. Então, o pessoal que está entrando aí agora, né? Na prefeitura, vamos ver essa questão da demora que está sendo lá no hospital, né? D. Maria. A senhora, se a senhora fosse prefeito do Recife, qual seria a sua atitude que a senhora tomava de imediato para que a população não pudesse sofrer? Bom, eu faria três coisas. Primeiro, dar casas para aquelas pessoas que moram em risco, tirar, fazer um hospital exclusivamente para as pessoas serem atendidas a qualquer hora, a qualquer momento, não ter esse imprevisto que só vai ser para o hospital, vai ser transferido para o hospital se passar na UPA. Então, eu acho isso uma coisa muito, muito, assim, independente. E remédio? Lá tem remédio lá na UPA, não? Lá de Torrancha, é atendido? Tem, às vezes tem, às vezes passa a receita para comprar, porque isso aconteceu... Está faltando remédio no caso. Isso aconteceu comigo, eu fiz, fez agora três anos, agora em janeiro. Vai fazer quarto agora em janeiro, que eu fui para a UPA. Falei com o médico para fazer uma ressonância. Esse papel veio para mim, a mão, para não dizer o contrário. Fez agora, agora em janeiro, vai fazer três anos, agora que eu vou fazer essa ressonância. Esse aqui é o problema, Gerson Silva. Às vezes você, para tirar um exame, há uma demora grande, muitas pessoas, às vezes, quando vão ser atendidas para fazer um exame desse, já tem morrido, né, velho? Isso aí vem se acontecer constantemente, as pessoas, às vezes, nem atendidas, pela demora de atender. Mas parece que o projeto do prefeito atual tudo indica que será a reeleita geral de julho, é que essas coisas melhoram, eu espero que melhorem, porque a população não pode estar sofrendo bastante. E amanhã, tem jogo, hoje tem jogo, o Santa joga, né, pela Série B, aqui está dizendo que, olha, a Série B, aí, Tricolores, rebaixamento do Santa Cruz era só questão de tempo, mas pode ser decretado oficialmente, neste fim de semana, ou tem jogo de Santa Cruz, né? É lá o jogo, né? Você acredita que o Santa, qual, é Série B mesmo, Gerson Silva? Muito bem, também acho. Também acho, né? Está complicado a situação, né? É, até porque eu não sou de estar debatendo a respeito de futebol, né? O Sport com 40 pontos está aí, né? Ganhou de 1 a 0 na ponta preta, dentro de casa, fez o dever de casa, o Sport tem tudo para continuar na Série A, vai depender de ganhar mais dois jogos, não é? Tem alguns jogos dificílimos aí para o Sport, o Santa Cruz vai ter que se planejar no próximo ano, espero que a diretoria planeje, que faça uma boa Série B, para que o time passou 10 anos fora da Série A, e quando volta, depois de 10 anos, volta para o Série A, para a Série B, é a dona Maria, dona Maria de Luz. Dona Luz, é complicado, é complicado, passa a melhorar muito, né, rapaz? Ela não está sentadinha na cabeça da cobra, ela não sobe mais não. É, não é fácil não. Ela quer dar uma assentada na cabeça da cobra, ela não sobe mais não. Ana Maria, passa a cima da Maria. Ela é do Sport, viu? Ela é do Sport. É, mas não adianta não, né? De confiar, né? A cobrinha está morta. Deram uma assentada na cabeça, mataram não. Nem conseguiu que ela sobe. Só parou, para ver, né? É, se botar uma pipa dela, ela subir. Eu espero que a diretoria de Santa Cruz tenha consciência que Série A é totalmente diferente do campeonato pernambucano e também da Copa do Brasil, gente. O Santa Cruz foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, 2015, e também campeão do campeonato pernambucano. São dois campeonatos totalmente diferentes. A Série A é um campeonato totalmente difícil, muito complicado. ou você se estrutura ou os times que estão aí vão votar o que aconteceu com o Santa Cruz, que tudo indica que vai ficar o último colocado da Série A, Gerson Silva. Você está todo assim, mas não tem jeito não, né? Não, Maria, vai ser o último, não tem jeito não do Santa Cruz. Fica entre os, pelo menos ali, o décimo, sétimo, décimo, décimo quinto, não, né? É o décimo, é o décimo último. Vamos ver. É o décimo último. É, vamos ver, né? A cabecinha ela toma revés ou a cabecinha da Copa toma revés Olha, Dona Maria, ela ganhou, vem cá, vem cá, Dona Maria, recebeu o seu relógio. Nossa amiga do Vence, bora pra cá, Dona Maria. É um prazer, uma honra receber a Dona Maria aqui, é o seu lindo relógio. Prazer, tá certo? Esse é o lindo relógio de parede e a senhora aí dentro é o relógio das PECRI, meu amigo Carlos Luiz, muito obrigado aí que estará fazendo no sábado do dia 12 a festa em homenagem aos servidores onde daqui a pouco vou divulgar as bandas, né? Banda Labaredas. Manda Metade e... Tem ali o Barbosa, parece, mas é lá no Ferroviário de Afogados. Carlos Luiz, aquele abraço tá aqui, seu presente. Muito obrigado, eu desejo a todos vocês tudo de bom, tanto pra vocês, a turma da tarde, a turma da manhã, a turma da noite, dê lembrança a todos os outros que eu não vi. Mas não vai embora agora não. Eu sei. Vim aqui com o maior prazer, mesmo que eu não venha... E outra coisa, vem aqui a bicho, olha, dona Maria trabalhou no programa de Chacrinha, Jorge Chal, Jorge Chal, não foi? Não fui caloura, não fui caloura, Jorge Chal, Jota Ferreira, meu irmão, aquele abraço, Jota Ferreira, eu tô com o programa, vai cantar um samba, inclusive do Damalier, meu samba é um boleto. É compositora, né? Meu samba é um boleto. Se a senhora tivesse que cantar esse boleto aqui agora, como seria ao vivo, gente, dona Maria de Lourdes, os torrões, ao vivo no canal do YouTube, no programa aqui Mistura de Ritmos, ao vivo, canta aí, meu irmão, vamos embora! Pode sentar? Pode sentar, ao vivo! Vamos lá! Uma boa tarde aos ouvintes que estão me escutando. Qual o que tu dava do Sambinha? O meu samba é Amor Secreto, mas o que eu queria quando mora, né? Mas canta o Amor Secreto primeiro, vamos, 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 Sambinha! Sei que estou apaixonada, mas não digo porquê Estou sempre caidinha Pelos olhos de um alguém Vamos lá! O som para o desejo de querer e não poder Ele tem o compromisso E tem mim não quer saber Sei que é uma loucura A gente amar a quem tem dono Mas eu vivo tão sozinha Nesse triste agondono À espera de um alguém Eu não sei se vem ou não Pra matar meu desengano E a minha solidão Este meu amor secreto Que eu jamais revelarei É presente do destino Só pra mim fazer sofrer Se ele passa por mim na rua Fico louca pra falar Mas ele tem o compromisso E de mim não quer gostar Agora me diz Esse amor secreto Quero saber Vai deixar de ser secreto Essa música é sua Faz quanto tempo? Olha gente Vamos falar depois aí Quem quiser pegar essa música Botar no CD Fazer outra versão Bregueira Em ritmos de bolera Agora quem quiser ajudar a Dona Maria Vai falar Do ajuda que ela Que ela quer Ela quer gravar um CD Alô Duda da Black Night Alô Marcelo Andrade Da Black Night Marcelo Andrade de Companhia O meu amigo Juba Marques O meu amigo Kock Ali A turma aí galera O pessoal que gosta de ajudar as pessoas Dona Maria de Lourdes Tem essa boa intenção Não sou essa música não Eu quero saber o seu amor secreto Dona Maria Quem é essa música secreto? Essa música secreto Eu tinha 10 anos Certo Então eu não sou daqui não Sou filha natural do Caruaru De Caruaru Certo Aí vim pra aqui em 52 E quando eu cheguei aqui Aí tinha um rapaz Que ele era casado Mas uma adulta do interior É assim mesmo A primeira vez que eu vi ele Eu fiquei doidinha por ele Menina Foi Com quantos anos? Já era foita Já era foita Dona Maria de Lourdes Com 14 anos Aí Diz a vez da Maria Quando eu vi ele Eu disse Meu Deus Aí o meu coração Parece que saia fora Fazia efeito pipoca Na pipoqueira Aí eu disse assim Meu Deus Mas ele era casado Eita Era Eu gostava dele assim Por exemplo Estou lhe conhecendo hoje Certo Estou conhecendo ele hoje Aí vamos supor assim No que eu estou falando Você não sabe O que eu tenho aqui dentro do meu coração Nem tem a boca Eu sei dele Do seu coração Aqui dentro Tem um bocado de sangue Eu não sei que está com colesterol Mas Estou escutando Vamos lá Quando eu vi Eu sentei assim Debaixo do pé de turco Pé de? Turco Eu não conheço não Como é Turco Turco Se o turco Suber que a senhora sentou Em cima dele Ele ia mandar uma bomba Porque o pessoal Tudo está em guerra Lá na Turquia É uma fruta Que tem que dar É turco Eu não conheço É boa essa fruta Aí eu cheguei Aí comecei Martelizar, martelizar, martelizar E fiz esse samba E esse homem hoje Ele é morto E nunca soube Que eu amava ele E eu não sei Que a senhora existiu E foi um amor secreto Que até hoje Está dentro do seu coração Hoje a senhora é casada Tem filhos, tem netos Eu casei Mas sou de outro No marido Mas ele morreu Eu não descobri Que a senhora tinha outro amor Mas geralmente é assim Eu vou dizer uma coisa para você Muita gente hoje Tem um amor secreto Dentro do coração Que às vezes Dá importância E de repente Muitas das vezes acontece Como aconteceu Com a dona Maria de Luz O cara morre Com aquele coração O cara às vezes é feliz Vive por viver Mas aquela felicidade Era para viver Com aquele amor Né, dona Maria? Como eu vi Outro sambinha também Com o amor Para o amor Não existe cor Tanto faz um aluno Preto, branco, molato Toda cor tem Tem outro samba também? É, meu também Vamos embora Dona Maria Ao vivo aqui no programa Mistura de ritmos Num bate-papo Com o Gerson Silva Canta aí, dona Maria Vamos embora Escutem aí a letra Vamos lá, gente A dor que mais dói É a dor do amor A dor que mais dói É a dor do amor Dói no preto e dói no branco É a dor que não tem cor Dói no preto e dói no branco É a dor que não tem cor Se o amor é o moinho Moe, moe, moe Coração sem carinho Dói, 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 dói Dói no preto e dói no branco A dorzinha do amor Dói no preto e dói no branco É a dor que não tem cor É meu também É, dona Maria Então, quer dizer, é o amor que não tem cor Então, a senhora já fez várias composições Além de samba, a senhora também deve cantar Com outros ritmos, né? Tem bolero, né? Tem bolero, é Tem algum bolero aí? Tem Vamos embora Ao vivo aqui no canal do YouTube Dona Maria de Ludes, do bairro dos Torrões Dona Maria Dona, me queres Mas eu te quero, meu coração Tu não me abraça Mas eu te abraço na minha solidão Tu não me queres O que tu queres É me ver banhando em prantos No meu entanto Eu te avejo E te quero tanto Tu não me queres Porque tenho a outra Em teu coração E eu quase louco Vivo sem ti Essa triste ilusão Oh, sei este conselho Deste ser que te implora Eu te amo de verdade Digo com sinceridade De mandares A outra A outra Embora Ae, Dona Maria De Ludes Aqui ao vivo No canal do YouTube É um prazer Ter você conosco Agora sempre vamos ter esses debates Esse bate-papo Com você aí de todo o Brasil Tá bom? A gente agradece A presença Da nossa amiga Que agora vai ser com certeza A nossa ouvinte fiel Lá do bairro dos Torrões Com a Dona Maria De Ludes Que Deus abençoe a senhora De vários anos de vida Inclusive a senhora Que é um apoio Que puder lhe ajudar aí Pra fazer o CD Faça o apelo aí Faça o apelo Eu queria que aparecesse Porque a minha situação É uma situação boa Porque Deus me deu o dom E na mesma hora Sabe o fracasso que eu tenho Eu queria conseguir Gravar um CD Nem que fosse seis boleros E dois samba Eu tenho um amigo meu Augusto César Que ele sempre quer Eu digo Não, Augusto Eu tô ficando velha Ele se vira pra mim De velha as estradas Então eu tenho vontade de gravar Mas a situação pra mim Não dá Porque cada um Na sua casa Cada um no seu canto Sabe o que é que passa É verdade É isso que eu tô fazendo Queria eu gravar Seis boleros E meus senhores samba Pronto Pra mim era É a maravilha Mas o impossível Pode ser possível O nosso sonho Pode ser realizado Desde que nós conseguimos Então gente Aí Se quiser ajudar a Dona Maria Tem algum telefone Contato Dona Maria Se quiser entrar em contato Com a senhora aí Tem o meu telefone 81 é o prefixo Diga o número aí É 92 92 77 77 55 55 02 02 É da claro É da claro Pronto Repetindo o telefone 92 77 550 02 Pronto Reca Tá dado Quem quiser dar uma força aí E alguém também quiser uma apresentação do pastorio O pastorio Rosa Misco O pastorio tem também um pastorio né O pastorio Rosa Misco Os Torrões Fez agora no dia 22 de outubro 53 anos E eu tô aqui Fez 53 anos 53 anos Tem a sua ter algum apoio de alguma entidade Não Não tenho O meu apoio Prefeitura Governo do Estado É de mim Ninguém ajuda a senhora Mas já procurou ajuda Não Assim Quando tem uma apresentação Uma coisa ou outra Eu vou Mas tudo é feito por mim Roupa Tudo São quantos componentes 26 26 componentes A senhora tá sempre aí Não tem alguém que doa alguma coisa Não Não Olha Não é porque eu queira ser melhor que os outros Nem tampouco que eu estou falando no ar Pra todo mundo escutar Eu Da sapatilha Ao enfeite da cabeça Tudo é dado por mim Eu tenho o maior prazer de fazer isso E essas apresentações Dona Maria Dos pastorios Geralmente em que período E quais os locais Que a senhora aí se apresenta com o seu pastorio Se chamarem A gente se apresentou no Marco Zero No Parque São Pedro Na Fundação de Cultura Se chamarem Também se não chamarem A gente não vai Mas a Fundação de Cultura Já fez algum convite pra senhora alguma vez? Faz uns três anos que eu me apresentei Lá na detenção Agora eu quero fazer uma pergunta Porque a Fundação de Cultura Até agora Que o pastorio é uma cultura penambucana Como o Caboclinho Como o Maracatu Como o Maracatu de Baco Virado O Maracatu de Baco Soto E outros Os Caboclinhos principalmente Porque até agora A senhora não recebeu nenhuma ajuda Da Fundação de Cultura Da Cidade de Pernambu Que diria assim Porque só A senhora é registrada? Coisas que Muito difícil Saber Mas A senhora Pede ajuda aí O prefeito Ao governador Pra que possa ajudar O seu pastorio Quando chega Natal Eu fico da mesma É, o dinheiro é pouco O dinheiro é pouco O dinheiro é pouco Mas É um prazer Uma satisfação imensa Receber a senhora da Maria Aqui Tá bom? E Deus abençoe a senhora Continue sendo com essa Nem todo mundo Nem todo mundo que tem uma memória Assim não, viu Sem fazer letra A senhora tem 73 anos 73 anos Não é? Sou filha natural de Caruaru De Caruaru É E fala Tá tendo eleição em Caruaru Tomigel Tem Tomigel O candidato A prefeito Tá bom Maria, obrigado Deus abençoe a senhora Com prazer enorme Jerson Silva Vem cá, meu filho Estamos aí Aparece aí a vontade Depois a gente vai botar aí Um cabo pra debater com a senhora Pra mim que encanta melhor Aqui E pra ver quem vai sair bem no sábado Jerson Tchau, meu filho Prazer enorme É a presença dela aí Minha menina, Betânia Trabalhava no Ioco Certo Aí chegou um dia Eu vou fazer homenagem pra tu no Ioco Mãe não vai não A senhora vai Ainda vai passar por vergonha Eu vou passar por vai, mãe Certo Quando eu cheguei no Ioco Todo mundo Quando eu cheguei no Ioco Todo mundo sabe Menos é Aí quando eu cheguei Eu vou cantar Tu és em La Maior O cara lê pra mim a cara assim Não tem que dizer sem essa versão Entende do assunto Entende do assunto Cantou em La Maior Aí eu disse Eu vou cantar Tu és em La Maior O cara lê pra mim assim E eu quero cantar Um boleto só Pra fazer homenagem A minha filha Findei cantando Meus cinco Ei Olha gente Protestos Rodoviários Foram às ruas No centro Exigir segurança Nos ônibus Cobrador foi morto Em serviço Justiça para a família Do promotor Dois condenados Um absorvido Ao longo do julgamento Do caso Do Tiago É Do Tiago Que foi morto aí O promotor Tiago Que foi morto aí Em 2013 Foi duas pessoas Condenadas Teve um que pegou 52 anos De recusão Então tem mais Notícias aqui Rodoviários Protestam Após a morte Do cobrador Parece que o cobrador Reagiu E a bronca Disso tudo É que a mãe dele Geralmente as mães Ficam reacentidas Com o que acontece Com o seu filho Quando vai preso Quando é acidentado Toda é morto Parece que ele Agrediu a mãe E a mãe parece Que não estava nem aí Que era morto Do filho Ao contrário Do pai Romário foi morto Na linha de Igarassu Na P.E. 15 Os rodoviários Protestaram Contra essa morte Do cobrador Inclusive A gente fez até um apelo Aqui ao governador Para que colocasse Viaturas Intensificando Os ônibus Fizesse blitz Nos ônibus Da região metropolitana Do Recife Porque Não somente O ônibus Nós também Para os táxis A operação dos táxis Para que Acabasse Com essas intensificações Dessas violências Que estão acontecendo Constantemente Todos os dias A gente está assaltado Na rua Não somente Também táxis Não Tem que ser também Abordados Mototaxistas Motoqueiros Ciclistas Tem que ser abordados Para saber Se os caras estão armados Ou não Porque É arma que não acaba mais Não sei Foi feito Desarmamento Da população Aí E ninguém Sabe Para onde vem Tanta das armas Inclusive Armas Entrando em presídios Inclusive está sendo agora Ajustado Os três presídios Que envolvem O Aníbal Bruno Estão sendo feitas Escavações De profundidade Para lutar concretos De ferro Ferragens Com alturas Para que Foices Facões Armas Drogas Não possam adentrar Dentro do presídio Então isso é super interessante Que faça isso Ô Gerson Vem cá por favor Você é contra Ou a favor Que o presídio Continue Aqui nas imediações Do curado Ou na sua concepção Se aquele presídio Saísse daqui Por favor Sua opinião Bem Eu Em decorrer Da situação Que a gente Vê diariamente Então eu creio Que na minha Concepção Deveria sair Só que É aquela coisa Não é tão fácil Sair assim Da noite para o dia Precisa ter Uma Todo um planejamento Para que Através desse planejamento Ele possa entrar Numa solução Para que seja resolvido Para ambas as partes Tanto Para as pessoas Que querem O desativamento Que chama Desativar Aí o complexo Como também As pessoas Que estão presas Que querem também Estar em um lugar Onde eles possam Permanecer lá Cumprindo suas penas E não tenha Tanto problema Sabemos que o governo Está numa situação Complicada E também O nosso Brasil Mas eu creio Em Deus E vamos lá E vamos orar Para que tudo dê certo Em nome de Jesus Beleza Jerson Silva Está tendo ali Galeria entupida Na Vila Velha Em Jaguatão Lá no bairro Da Vila Velha Em Jaguatão Uma grande galeria Entupida Onde o esgoto Está esborrachado É água Entupindo A passagem das pessoas Ninguém consegue Passar De tanta Lixo De tanto lixo Lá Lá na Vila Velha Em Jaguatão Dos Guararapes Os moradores pedem Que essa providência Seja tomada A atenção Prefeitura Em Jaguatão Dos Guararapes Aí Não tem um problema Também Do esgoto Não é E dos rios É que as pessoas Sacodem os entulhos Lá no esgoto Sacode um palito De fósforo Sacode Uma tampa De garrafa Sacode Um copo Lixo Então Quando a água Vem Normal É em pipi Então A gente pede também Um apelo A população Para que não sacuda Lixo Nas galerias Para que não sacuda Lixo Dentro dos rios Que a gente vê De absurdo Que a gente conta Nos rios Nas redondezas Aqui de Recife E de todo o Brasil É colchões Geladeira Sofá Televisão Móveis grandes Animais Então acho que Esse sistema educacional Tem que ser Bastante apurado Nesse aspecto Não é A prefeitura Ela tem que fiscalizar E punir Multas As pessoas Que sacodem Esses objetos Adentrando Nos rios A água Quer passar Então muitas pessoas São prejudicadas Nesse aspecto Nesse motivo A gente vê mesmo Aqui Nas pessoas Que moram Naquela região Da colina Ali Aquele rio As pessoas Não conseguem Sair de casa Não é Porque É muito lixo Gente Eu agora Passei ali Na colina Não tem lixo Nenhum Por causa Da política É Por causa Da política Eu espero Que Isso seja limpo Não só Porque esse ano É um ano de eleição Mas que seja limpo Constante Que as pessoas Se conscientizem Não colocar Objetos Que é para ser colocado No lixo Dentro dos rios Que ali Vai matar os animais Os que estão ali Os peixes As satarugas As jacareces Que a gente vê Aí no canal De Guarulhos E os dejetos Já baixam os dejetos Que são Degeridos Dentro do rio Então eu acho Que essas questões Deveriam Ser conscientizadas Com você Para falar Para a própria população Eu acho Que o governo Deveria As prefeituras Fiscalizar Se não tem Fiscalizar Bota Câmeras Que sejam punidas As pessoas Que socorrem O objeto Dentro dos rios É isso É a minha opinião Não é? Tem mais coisas aqui Na rua Gervásio Pires Na rua Gervásio Pires Também Antes do cruzamento Da rua Manuel Boba Há um enorme esgoto No meio do fio Parece ser Com a galeria Entupida Com bastante lixo Em água escura Acumulada Sem falar Do mau cheiro Que eventualmente Sobe Incomoda Quem passa Pelo local Então galeria Entupida Além Dos lixos Aí você vê Barata Moriçoca E ratos Isso Vai ser Problema de saúde Gerson Silva A gente vê isso Acontecendo Tem vários Vai já soltar Falar aí pra cá Que ele tá vendo O negócio Mas É complicado A gente tem que ver Essa questão Das galerias Entupidas A gente tem que ter Bastante A atenção Prefeitura Vamos dar uma olhadinha Lá nessa galeria Entupida Lá na rua Gervásio Pires Ali Esquina Corvoa Manuel Boba Tem mais coisas aqui Tem aqui Rachaduras No centro De compras Assustam Essas imagens Tem uma imagem aqui Que tá sendo enviada Aqui através Do jornal No facebook Mostra grandes E longas Rachaduras No chão Nas áreas internas Do shopping Rio Mar Isso é um shopping novo Aqui em cima Pra quem vai pra Opina Pra quem vai pra Boa Viagem É preciso verificar É necessário Com reparo Já que é o centro De compras Que recebe Centenas de pessoas Nesse período Então veja O shopping Rio Mar Tá Rachado Tá com rachaduras É um shopping Rio Mar Com grandes rachaduras E É uma coisa interessante É novo Esse shopping E até é perigoso Para as pessoas Que vão fazer compras Agora Que é muita gente Não é Gerson? É um absurdo Uma coisa dessa Como é que Foi um shopping Daquele Como já tá Se apresentando Rachaduras Complicadíssimo Me diga aí Complicadíssimo E Sem contar Que Nos finais de semana As pessoas É Os familiares Costumam Se reunir Pra Ir ao shopping Pra Se divertir Com a família E de repente Se deparar Com a situação Precara Que se encontra Com os nossos Shopping Aí eu pergunto Como é que vai Como é que as pessoas Vão se sentir Em sair com as famílias Né? Pra poder Ir pro shopping Fazer suas compras Fazer suas compras Que a gente tem visto Por aí Por questão De estrutura Mal feita Né? É verdade Agora é meio complicado Pra Já Agora Os professores De Garaçu Estão reclamando Aqui que estão Sem passagem Atenção Prefeito De Garaçu Municipal De Garaçu Estão sem receber Passagem Há quase Um mês Temos que tirar Do nosso bolso Diz eles E a prefeitura Não resolve O problema Dos funcionários Eles estão continuando Indo para a escola Dando aula Aos alunos Para não prejudicar Os alunos Mas isso Já passou Um absurdo O gasto É enorme É Espero que a prefeitura Cone providência A respeito disso O defeito Né? Gerson Silva É verdade E Aproveitar Né? Agora Esse período Agora que Vamos Estar Elegendo Aí, né? É assim que fala Elegendo O novo Prefeito Né? Da Recife Né? Isso Esses problemas Que estão aparecendo É Na área de Recife Né? Isso Então Vamos ver Mais um motivo Para cobrarmos Aí Das prefeituras Né? A partir do momento Em que eles começarem A Assumir Os cargos Né? De cada um Então Fica aí a dica Para você, né? Vamos olhar Por esse lado Eu sempre tenho dito A minha esposa Que É Não adianta Que o Gerson Silva 9,7 mil 9,7 milhão Por dia Por dia Na linha No centro 259 viagens Por dia Serão Realizadas Na linha Sul As integrações Do metrô Com ônibus Concorre Em duas formas Pelo sistema Pelo sistema estrutural Integrado O SE Com a existência De terminais Integrados Adjacentes As estações A transferência De um módulo De transporte Para o outro Não é No caso Não é tarifado Você vai pagar Você vai pegar Um transporte E você vai pegar Até quatro Transportes E vai ser Cobrado por isso Então vai ser Super importante Que esse dinheiro Venha e seja usado Para a população É isso Vai ser importante Não é Gerson É verdade Então vamos Aguardar Para que Venhamos A ter Bons resultados Depois Dessas eleições Porque não adianta Só Querer ajudar Elegendo Tal pessoa E no entanto Não colaborar Conforme tem que ser Feito Agora O problema Todinho do metrô Gerson É questão Na minha concepção Da segurança A segurança Principalmente nos jogos Quando tem jogo aqui Ninguém consegue Andrar no metrô Que é uma Esculhambação total E até agora Ninguém tomou providência O que eu vejo É que está faltando Mais pulso Firme E pegar Esses vagabundos Que estão na cadeira Porque é um absurdo Cara Deve predar o metrô Toda vez que tem Toda vez que tem jogos Estou nervoso meu filho Toda vez que tem Jogos Jogos aqui em Cifre Entre Santa Cruz Esporte Náutico Tem vagabundo Para querer quebrar o metrô Briga Confusão Não só dentro do metrô Mas fora do metrô Isso Eu acho que tem que aparecer Algum juiz aí E determinar a cadeia Para esses vagabundos Não está na cadeia mesmo Quando está acontecendo Com a briga Que aconteceu Com o Flamengo E a torcida do Corinthians Onde tem um bocado Vagabundo preso Então é o seguinte Porra bicho Futebol é feito Para você ir lá E ver o espetáculo Do futebol O cara vai para anarquizar Então A turma sabe Quem são os caras Então já tem as câmaras Lá E Tem que acabar com isso Depredor Vai ter que pagar E se é uma coisa Mais séria Como ter a vida de alguém Ir para a cadeia Gerson Silva Qual a sua opinião A respeito disso A opinião de todos Que O mundo está violento Os campos de futebol Não estão Mais oferecendo Segurança Para ninguém Então Só quem verdadeiramente Vai Para torcer Pelo seu time É Assim que pode dizer Que Poxa Vamos Lá Porque o nosso time Então Independente Da situação Que Vemos Hoje em dia O negócio É ir torcer E seja o que Deus quiser Para que Deus possa Digamos assim E que eles possam Ir torcer Ver o time lá Fazer o melhor Dele E Isso aí Queria a Deus Segurança Que é o que mais O mundo está precisando Segurança e de paz Nos estádios E em todos os lugares Eu estava conversando aqui Antes de você vir aqui Ontem Eu estava batendo papo Com o pessoal aí A respeito Da violência Que está generalizada Nos ônibus Não é Isso Não somente no metrô Mas também nos ônibus Esse Cobrador Foi morto Agora pouco Também já é uma estatística Mas parece que ele reage Não reage Não reage Eu acho que é o seguinte Tem que ter mais segurança Câmaras Para focalizar Os caras E a polícia Fazer a investigação Como deve ser feita E botar os vagabundos Na cadeia Correto E outra coisa Constantemente Fazer blitz Nos ônibus Seja conforme o horário Para acabar com essa vagabundagem E pegar os focos Pontos principais De assaltos E intensificar E botar os vagabundos Na cadeia Correto É como a gente estava falando No programa Misturo de ritmos Acabou o programa De fazer Minha casa Minha vida Está fazendo agora Minha casa Minha cadeia Minha cadeia Minha casa Quer dizer Eu acho que não é interessante Fazer presídios Tem que ter interessante Fazer escola Para educar a população Porque eu não acho legal Um jovem Passar o seu tempo todo Dentro de uma cadeia Não é? Eu acho que tem que educar Ressocializar Ressocializar Esse jovem Para que ele vá Para o mercado de trabalho E para que ele não possa Praticar crimes Por aí matando Tirando a vida das pessoas Não é? O cara ali Quer assaltar ainda Quer assaltar Com o assalto Leva o relógio A pessoa Mas não atire Deixa acabar lá Verdade Essa é a minha opinião Não é? Não concordo Concordo Você quer dar um intervalozinho Para eu tocar uma musiquinha Enquanto você vai tomar um copo A gente vai tomar um copo de água Tem alguma música bacana Pendo aí agora? Tem Mas vamos tocar uma música Para você Sabendo que vamos fazer Tem mais novidades Por aí, né, Gerson? É verdade Tem alguns projetos De novidades Se ligue Na programação Que a gente vai ter Muita coisa bacana aí Muita interatividade Muita informação Entrevistas Reportagens Para todos os aspectos Para você no YouTube Isso é só um programa teste Né? É um teste que a gente está fazendo Para ficar melhor A qualidade aqui Vamos de música? Vamos lá Detona aí, meu filho Daqui a pouco a gente volta Eita, minha filha Essa é pra vocês, Gerson Silva Ué param...! Vem cá que eu quero te mostrar Hein? Vem cá que eu quero te mostrar Vem cá que eu quero te mostrar A minha cidade O meu lugar Ei, esse que tem um coração Ei, tem muito calor, muita emoção O povo daqui gosta de cantar Tem religião, gosta de rezar Tem cristianismo, tem cantor, mulher Tem muita cachaça e muita mulher Tem luz com saca, rei do paião Tem a sua valência, anunciação E além do carnaval É o melhor do mundo, é sensacional É, é recife, você vai encontrar muito sol Muita praia, muita cachaça, muita mulher O som da praia de Nath é o meu Ei, esse que tem tantos mil Ei, é um pedacinho do Brasil Ei, é um paraíso tropical Ei, tem um acervo cultural Ela é a Veneza desse Brasil É intercortada por muitos rios A capital do meu Pernambuco A capital e a que deu mais lucro Ela é a cidade que viu surgir Três grandes heróis da nossa nação O negrão Henrique, o bravo negreiros O lindo Felipe, o camarão Ah, é isso aí, é o Black Night A palma de todos os rios nos rios Oi Uma gozada do meu Pernambuco É só pra gente Deixa eu pensar melhor que você é Deixa eu ver se eu for embora Deixa eu ver se eu for Uhum Tá sentindo, então? Oi O que é bom? É o que é esse que eu quero ver É o que é esse que eu quero ver Tem, tem o seu cultural De Porto Alegre até Boa Vista De Porto Velho até Natal Em Diagonal até Fortaleza O Brasil, sei, tem muita beleza Mas sou de Recife, devo cantar A minha cidade, o meu lugar Você não entende se não quiser Tem muita cachaça e muita mulher E como tem mulher, bicho É, bicho, como dizia o rei, o seu Brasil Muita mulher, muita alegria Muito futebol, muita cachaça E também, se conhecer o Nordeste O calor do povo do Brasil E o swing da Black Knight Alô, bicho, esse é o Reginaldo Ross Se você quiser curtir É muita música bacana aqui pra você, meu filho Ok Valeu, galera Obrigado aí, bom domingo, bom sábado Bom final de semana a todos Deus abençoe vocês Obrigado aí pela audiência de vocês E todo o Brasil O Gerson Silva Obrigado, meu irmão Parceiro O meu compadre aí Gerson Silva O nosso convidado aqui Gerson É isso aí Quero aproveitar Em nome do Geraldo Clemente Dizia eu quero repórter aqui no meio Mas agora não Agora é outra coisa Então Eu em nome dele, né Em nome do programa Convidamos você Para todos os sábados De que hora é de 11h30? A partir das 11h30 O programa Mistura de Ritmos Deixa eu botar aqui A partir das 11h30 Da manhã Programa Mistura de Ritmos Com o Geraldo Clemente Após esse horário A gente pode entrar Em qualquer momento É verdade Em interatividade Com bate-papo E assuntos diversos Para você Valeu Obrigado, parceiro Lembrando que Em breve Você vai ter também Um estúdio pronto Para quando terminar O programa de rádio Você vai estar ao vivo Pelo YouTube Então é terminando O programa da rádio Ele vai estar entrando Ao vivo Pelo canal do YouTube A gente vai se organizar aí Para procurar Um estúdio bacana também Colocar lá Vai ter lá Um acústico também Alguns cantores convidados Que ele vai estar levando Também para essa programação dele Então Fica ligado aí no canal Do programa Mistura de Ritmos Com o Geraldo Clemente Agora me dê o seguinte Como é que faz Para se inscrever no programa Para compartilhar com os amigos Como é que as vezes as pessoas Ficam meio enroladas Inclusive eu Como é que faz para se inscrever lá Então Vai no YouTube Você vai lá no YouTube E procura Digita lá No YouTube Geral No YouTube Você procura lá E o nome Escrever Escrever Esse exercício Programa Mistura de Ritmos Vai estar lá separadinho Você coloca separadinho O nome A frase Programa Mistura de Ritmos E lá você vai ver Vários programas Com certeza Mas aí vai ter lá Um painelzinho Um Círculo Lá com a foto Desse camarada aqui Não tem nem como você Confundir Então você vai encontrar lá A foto com ele De boné Assim Um chapéu daqueles Nem todas as vezes Nem todas as vezes Vai ser boné Não Naquela foto Naquela foto Pronto Na foto do canal Do YouTube Você vai encontrar lá Ele com aquele boné Aquele chapéu De Indiana Jones Esse chapéu aqui Esse não Esse não Esse aqui é uma mistura De paqueiro Com alguma coisa Não sei o que Mas enfim É o outro boné Um chapéu Que ele está Como se fosse Ah Um que eu vi Uma vez De Geraldinho Lynch Que ele usa Aquele estilo Bem Bem padrão Então você vai ver lá E tem lá o nome Programa Mistura de ritmo Você clica lá E vai ver vários programas Que já foram gravados No estúdio da rádio Que ele faz a programação E em breve Ele vai estar com o estúdio Preparado Com a câmera de qualidade O áudio de qualidade E os cantores lá Fazendo participação ao vivo Ok? Isso aqui não tem qualidade nenhuma não É sem qualidade Isso aqui Mas vai ter qualidade É o que ele quis dizer Porque aqui Aqui é o programa O programa teste A gente está fazendo aqui O programa teste Você viu que De vez em quando A gente passava na frente A câmera caía E assim por diante É A câmera está caindo Porque está com fome Igual o louco Estou aqui Isso Mas valeu galera Muito bem aí Bom final de semana A todos Obrigado pela paciência Mas você não disse Como se inscrever lá É Como é se inscrever? Você entra no canal do YouTube Como eu falei E lá embaixo vai ter o nome lá Mistura de ritmos E tem uma parte lá Uma tajazinha vermelha Com o nome Inscreva-se Aí lá você se inscreve Clica lá Se inscreve como? Bota como? Clica lá Vai clicar no nome lá Escreva-se Onde tem o nome Inscreva-se Você clica nele E depois vai de lado E escolhe qualquer vídeo Ali para assistir Reassistir Reaprendendo como é Assistir novamente E lá você curte Que é o like Como eu tinha dito O like O like O like O like O like Sei lá o que Assim E continua compartilhando Lá com a gente Os vídeos Porque você vai estar Colaborando muito Com a programação E com o canal do YouTube Para que ele permaneça Sempre inativo Beleza? Escrever isso? É Só isso? Não bota nome, gmail Nada não? Não Eu quero pedir um gmail Para mim Não, não Não tem nada a ver Você vai Entira a mim Aos caras Não tem nada a ver Tá bom Você disse Vai ver lá no canal E vai ver lá Inscreva-se Deixa eu ver aqui Só para você não ficar Meio que perdido Deixa eu ver se dá para fazer Te mostrar por aqui, né? Não, aqui não Dá para fazer não Porque A gente está aqui Fazendo um teste Como eu falei Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui, né? Vamos ver Para poder te mostrar Como é que Eu estou indo Totalmente A adversidade dessa rola aí É Pronto Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos aqui no No Youtube Vamos aqui no canal do Youtube Da banda Black Knight Black Knight Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Para poder ter uma noção Vou mostrar Vai Coisando Vou mostrar Devagarzinho Dá para ver aqui Espera aí Para a posição Pronto Calma Pronto Está aqui Deixa eu ver aqui Pronto Aqui Vai estar o nome aqui Inscreva-se Beleza? Olha lá O nome aqui Inscreva-se Aqui Tem aqui Inscreva-se Bem vermelhinho Está vendo uma foto Se você prestar atenção Uma foto Aqui E aqui tem uma parte Vermelha Com o nome Inscreva-se Você vai Se inscreve Aqui Nesse painel Ok? Pronto Deixa eu ver aqui Pronto Aí Aqui Se inscreva Inscreva-se Aqui Inscreva-se É só clicar aqui Ok? Se inscreveu Pronto Já se inscreveu Está dizendo aqui Suas inscrições serão compartilhadas Publicamente Em seu canal Publicamente Em seu canal Aí dá ok Seu canal Exige seus vídeos Playlist E outras atividades públicas Tal, tal Porque aí Significa que Você vai estar compartilhando Com eles Com a gente Então Cada vez que a gente estiver ao vivo No programa Black Night Ou melhor dizendo Programa Mistura de Ritmo Aí você vai estar aí Compartilhando Com a gente A programação Ou seja Vai estar dando aí Um apoio Para a gente Continuar Divulgando esses vídeos Ok? Então Tudo certo Já pode Podemos ir embora Podemos ir embora Tchau galera Tchau, tchau galera Beijo Obrigado Vai ouvir mais um ainda Para terminar Para poder ir embora Vamos lá Vamos lá então Deixa eu tocar mais um aqui Deixa eu tocar mais um aqui Deixa eu ver aqui Black Night Red Dragon Vamos ver aqui Bota aí por favor Leonel Riche Hein? Bota lá Leonel Riche Leonel Riche Bicho é internacional Bicho é internacional Essa música vai Leonel Riche Leonel Lee Leonel Riche Já apareceu? Não Bota aí Leonel Cadê? Leonel Riche Reload Não foi não E aí Mamãe Cadê? Vai entrar a música agora Deixa eu ver aqui Vamos aqui então Vamos dar uma música aqui Que o negócio está meio troncho aqui Mas enfim Vamos ouvir aqui mais uma música aqui Pronto Cadê? Black Black Alguma coisa Antes da nossa noite Isso é o Pronto Vamos ouvir então A programação Tão sofrido Reginaldo Ross Ao vivo Pode até mostrar ela Mostrar o que quiser Não, vai ficar Eu não sou mais bonito que a história Bronteiras É Ah Madre Você falou que vai voltar Chora Você falou que vai voltar Chora Volta logo Volta logo Chora Eu adotão sofri Eu adotão sofri Vem Eu adotão Eu adotão Eu adotão Eu adotão Obrigado.